Oi meus chuchus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar e eu dou uma limpeza dos meus produtos de cabelo Separar algumas coisas pra dar, outras pra jogar fora Porque acabaram alguns, então vamos lá, vou fazer esse tour aqui Ó, temos tudo isso Isso que tem aqui embaixo é coisa de rosto E essas coisas, então cancela aqui, vai ser só essa parte aqui mesmo Temos um espelhinho aqui que eu vou colocar pra baixo E coisa de unhas, também vou colocar pra baixo Peneira, não joga fora, vou colocar aqui também só pra gente ver o que a gente tem, tá? Isso aqui é borrifador, então tem um só com água e um com restinho de creme Então eu preciso jogar isso aqui fora, porque eu deixo a gente no máximo uma semana Se ainda sobrou, eu acabo jogando fora, porque eu não gosto de deixar assim não Vou mostrando pra vocês e vou colocando em cima da cama Bom, começando aqui, eu tenho produto de... Nessa cestinha, eu tenho produto tanto de cabelo quanto de unha Por exemplo, óleo de banana, produto pra lente e tal Isso aqui é um restinho de óleo de coco que eu nem sei se presta mais Joga fora É, minha mãe falou, joga fora Então ó, o primeiro produto que vai ser jogado fora é esse restinho de óleo de coco Tem esse silicone aqui, vocês sabem que tem diferença, né? Entre óleo vegetal, óleo essencial, silicone Então silicone não trata o cabelo, é só pra depois que você fizer a chapinha e quiser finalizar Eu tenho esse aqui da Kekis, preferido quando eu usava chapinha Então às vezes eu uso ele ainda, misturo com creme assim, só pra diluir Então eu gosto bastante dele Eu tenho três desse aqui da Avon Que um tá perdido por aí, mas eu tenho três iguais e um eu vou dar Mas eu tenho esse aqui de restauração intensa e esse aqui de brilho intenso Esse é esse cachos de coco da Salon Line Esse eu preciso aprender como é que eu uso no meu cabelo Porque, gente, ele é muito bom, ele deixa um brilho e um cheiro Porém, eu peso muito com ele no meu cabelo Sério, eu tenho que aprender, não sei se eu dou uma diluída no creme Ou eu uso em day after, não sei, mas ele é muito, muito bom E temos também o meu que daqui a pouco vai pro lixo Que falta só um dedinho pra eu terminar de usar ele Que é o leite de coco e óleo de monoí Que é o leite de umectação da Maria Natureza Pra vocês verem que eu uso os produtos, entendeu? Outro que já já vai pro lixo também Ah, esse SOS Bomba só tem uma gotinha também, gente Eu vou usar a última vez e vou reutilizar a embalagem pra fazer outros tônicos, né? Esse da Capsulin, que é o Depantenol Que tá bem cheio até São Paulo Eu usei ela umas três vezes, ainda tem produto Então, isso aqui vai demorar um pouco pra acabar Aqui, gente, tem muito produto Olha essa caixa Olha isso aqui Tem muito produto Então vamos começar Esse aqui é creme corporal Esse aqui eu ganhei de Natal da minha mãe Esse aqui tava lá em cima Mas eu ganhei de Natal do ano passado da minha mãe Esse Egeo aqui E ela falou que tava vencido, gente Nenhum homem vai fazer um ano ainda Mas enfim, tava lá em cima esse creme Vou descer ele pra cá Depois eu ajeito Então vamos lá Vou começar por esse aqui Que é esse condicionador De óleos milenares É... Que tá por aqui E que você acha que eu não uso Não dá com meu cabelo De restauração, gente Meu cabelo é muito chato Eu apaguei as luzes, gente Porque eu troquei as luzes da minha penteadeira E tá muito amarelo E tá fazendo muito calor aqui Então eu apaguei Mas espero que não tenha mudado muito a iluminação Mas enfim É muito difícil de achar alguma coisa de restauração Que dê certo pro meu cabelo Esse aqui eu usei bastante Mas ele não é o meu preferido de restauração E eu não vou mexer, gente Porque lá ficam os produtos que eu realmente uso Então eu não vou mexer Então eu vou dar esse aqui Que ele tem bastante... Ai... Mas não é dó de jogar fora, né? Não, é melhor dar, né? Melhor dar E restauração também Esse potão aqui da Scala Eu também vou dar Por quê, gente? Ele é o Divino Potão E esse aqui, gente, deu muita coceira no meu cabelo Então qualquer marca Não só a Scala Vocês vão ver Que dá coceira no meu cabelo Na minha cabeça Então esse aqui tá novinho Eu usei acho que umas duas, três vezes Mas eu vou dar também Porque é uma judiação, gente, ó Dá pra ver que eu usei Que ele tá aqui, ó Tá aqui, na verdade Mas é um produto que... Bom Mas que meu cabelo deu coceira E restauração também não é o meu preferido Ih, gente Uma máscara Deixa eu fazer aqui Meu Liso Aqui da Scala Online Que é o Máscara de Hidratação de Ismael Era uma das minhas linhas preferidas Quando eu tinha cabelo liso Eu usei uns três potes desse, ó Pra ver que tá bem Minha mãe não usou ainda Tá aqui Que ela tem as linhas dela Que ela gosta de usar Então, gente Bom Esse aqui é a minha máscara preferida de hidratação Gente, eu recomendo muito essa máscara Tanto pra você usar pura Quanto com misturinha Isso aqui é top Então eu não vou dar Vai ficar aqui Esse aqui É um dator de cacho Que eu usei bastante também Eu acho que eu vou dar, mãe Porque pesa muito no meu cabelo Então é de vinagre de maçã Ih, gente Ele não se deu com o meu cabelo Não sei Mas eu juro Eu tentei E ele não dá com o meu cabelo Meu cabelo fica pesado Então eu vejo as meninas usando De tudo quanto é jeito Gente, tudo que tá aqui Eu realmente tentei usar Eu realmente tentei usar Mas esse aqui não dá E fora que o cheiro me enjoa pra caramba também Mas, enfim Vou dar esse aqui Porque não deu com o meu cabelo Mas ele é muito bom Isso é grosso, sabe? Sabe o que é creme bom? Esse aqui Power Power Ele é grosso mesmo Mas não se deu com o meu cabelo Então eu uso esse shampoo Da Salon Line Que tem resenha aqui no canal Vou deixar linkado aqui em cima Ele é o da Salon Line SOS Bomba Detox Eu uso ele de 15 em 15 dias Porque é shampoo detox Eu não gosto de usar toda semana Mas ele é muito bom E tem o da tampinha azul também Eu quero testar o da tampinha vermelha, né? Na embalagem vermelha Então ele é muito bom Eu fico aqui também Que eu uso muito De máscara de hidratação, gente Tem essa aqui Que faz parzinho com A Olhos Milenares, né? Da mesma linha Porém Essa máscara Eu uso muito Ó Ela é de restauração De reconstrução também O cheiro dela é É muito bom E ela é de reconstrução também Mas ela se dá muito bem com o meu cabelo, gente O resultado dela é muito bom É estranho falar que um condicionador E um shampoo não deu com o cabelo E a máscara deu Mas restauração é isso, né, gente? É o passo mais complicado aí Mas essa máscara aqui é muito boa Então Aqui, Copo das Poderosas Eu usei muito Da Novex E falta pouquinho também Pra eu acabar, gente Então Eu gosto de fazer misturinha Tanto pra finalizar Quanto Enfim É muito bom esse aqui E como saiu de linha É... Eu vou manter aqui Com Deus Eu vou ser bastante Esse aqui Que é o Boom Seda Também dá Muita coceira Na minha cabeça, gente Minha mãe tá dando risada Parece que eu tô com piolho De tanto que eu coço O meu cabelo É... É incrível, assim Como a minha cabeça tem esse negócio Mas enfim É o Cachos Boom Definidos Eu... Gente, ela tava novinha Eu usei ela duas vezes Deu muita coceira E eu não usei mais Porém A minha sobrinha gosta De passar creme no cabelo E aí, gente Ela pegou esse pote Eu deixo pra ela, né E ela pegou esse pote E virou na minha cabeça E aí foi tudo pro chão Fez aquela meleca Minha mãe ri, gente Mas olha que dó Mas eu vou dar também Eu uso uma caixa Glória a Deus Temos a Cri A Cri Temos aqui esse creme Da Soul Power Que agora ele começou A não estudar com o meu cabelo Ele tá bem no finalzinho Então se eu usar Umas duas, três vezes Ele vai acabar Então eu acho sacanagem Não dá também Porque eu vou usar Mais umas duas, três vezes Ele vai acabar E a Fter meu tá novinha Da Soul Power Eu usei umas duas, três vezes também Gente, ele é muito, muito bom Vamos falar de geleia Essa gelatina aqui É de transição Ela tem uma textura Meio diferente assim E eu uso muito pra fazer penteado Pra segurar esses fiozinhos aqui Mesmo ela não sendo minha preferida Eu uso bastante Pra certas coisas Então vai continuar aqui também Minha preferida é essa aqui da seda Tá vendo como as coisas são? É um creme da coceira Mas esse pote aqui Da seda Ó Tá bem usado De vinagre de maçã Que eu usei uma vez só Então nem sei como que ela funciona No meu cabelo Vou tentar testar essa semana Ver o que acontece Pra ver se eu dou ou não Mas... Gente, já tá cheia Aqui fala que rende até 15 aplicações Na tampa Tá cheia Cheiro muito forte? Não Bem menos que o creme Assim Tem um cheiro doce de maçã ainda Mas é bem menos que o creme Outra bandeja Temos um Aqui era da minha sobrinha Vai vencer em janeiro E tá bem pequenininho E ela não usa mais Mamãe bebê, né mãe? Não Não usa mais mamãe bebê Vai jogar fora A Masterol vai pro lixo também Por quê? Ele ainda tem um pouquinho Porém Começou a me dar coceira Ele chegou na metade Começou a coçar muito Minha cabeça E a Masterol Eu uso muito pra coaxe Sabe? Pra tirar o óleo do cabelo Óleo de coco Óleo de rice Essas coisas Mas começou a me dar Muita coceira Na minha cabeça E minha mãe também Não pode nem ver a Masterol Que a cabeça parece Que tá com piolho Então a gente tem muitas Na minha família Tem muita essa coisa, gente Então Eu ainda usei Mesmo depois que ele Começou a dar coceira Na minha cabeça Pra ver se realmente era ele, né? Então ele chegou até aqui Mas vai para o lixo, gente Porque E da gota dourada Eu ganhei da minha avó E eu amo bastante ele Eu só esqueço de usar Porque eu tenho tanto produto Eu até esqueço Esse aqui, gente Da Salon Line É o Tô de Cacho Crespo Divino E ele também não se deu Com o meu cabelo Porque ele ficou muito pesado Eu acho que essas texturas Desses dois aqui São muito parecidos, sabe? Então eu vou dar também Esse aqui é o Crespo Divino Vou doar também Não adianta ficar aqui acumulando Esse aqui vai vencer quando? Porque você tem que olhar também, gente Quando você vai doar as coisas Aqui, gente É o Seda Inspirado por Blogueiras Boom Definição Esse aqui não deu coceira Na minha cabeça Ele tá na metade também Então eu vou manter ele por aqui Por incrível que pareça Entre esse Eu da gota dourada Eu prefiro o da gota dourada Creme aqui da Maria Natureza Que eu comprei esses dias, gente Mas nem parece Eu comprei faz duas semanas, né? Tá só o pó esse creme Muito bom Esse é o Cachos e Crespos Vegano Creme para pentear Tribom Esse creme, gente Muito bom Esse aqui também eu comprei Esses dias Que é o SOS Cachos Óleo de manga Tradicional Ativador de cachos E ele é muito bom Tanto para você fazer E cheiroso também E cheiroso Tanto para você fazer Da after Quanto para você finalizar Inclusive eu finalizei O meu cabelo Com ele Agora Então Muito bom Essa seiva aqui Modeladora Modeling Curls Da Soul Power Ela é tipo Uma gelatina também É um gel líquido A Seda lançou Um desse daqui Eu tô doida Pra usar também Mas é aquela coisa, né? Se eu comprar Será que vai dar pulseira Na minha cabeça? Esse spray aqui Renova Cachos Dato de cacho Eu uso muito Quando eu vou Fazer day after Mas Eu uso assim Quatro vezes mais Quando eu vou secar O meu cabelo No secador Então Ele é um Renova Cachos Spray térmico Ele fala aqui Que pode servir Como day after Mas Como eu falei Eu uso mais Como protetor térmico O que é isso? É um creme de perna Validade 7 de 2019 Da Capricho, gente Eu ganhei isso aqui No meu aniversário De 15 anos Eu ganhei uns 50 kits Desse night e dia E aí no meu aniversário De 16 Eu também ganhei Mais kits desse Então Esse aqui Era o último Que restou Vai pro lixo Porque tá vencido Esse sprayzinho aqui De day after Da Seda E esse aqui Eu já usei Eu balancei Agora ele desceu Mas ele tá bem Ele subiu, né? Mas ele tá bem aqui Também eu usei bastante, gente Porque isso aqui Na transição É maravilhoso No começo Eu não gostei muito dele, não Mas quando você aprende a usar Você espirra um pouco na mão E passa Aí depois Ou você joga um pouquinho de água E depois você vem com ele Porque ele é bem grosso Ó Ele é bem grosso, tá vendo? Ele não é um spray, por exemplo Igual esse aqui Que é mais levinho Mais aguinha Essa linha Da Hydra de Babosa Da Salon Line Que nós temos pavor aqui em casa A gente não funciona O shampoo Eu usei bastante Pra lavar pincel Então por isso que tá assim E o condicionador Tá cheio Então vai Vou doar também Porque eu sei que tem gente Que usa, gosta A gente não Não entendeu Assim No nosso cabelo Não funcionou E ele também Uma coisa importante É de restauração profunda Então como eu falei pra vocês Esses produtos de restauração Assim O meu cabelo é bem difícil de funcionar Temos esse Alphaline iogurte Cachos show Esse aqui Que é, gente Eu só parei de usar Porque ele tá acabando Ele custa R$45 Caro Bem caro Foi um dos primeiros produtos Comprei até junto com essa gelatina aqui Que eu comprei pra cabelo cacheado E Gente Parei de usar justamente Porque tá acabando Mãe, se você ver Você chora Produto de R$45 Desse tamanho De pote tá aqui Se não foi bom Que você usou bastante É, gente Mas assim Esse é um produto Ó Ele é da Alphaline iogurte Cachos show Ativador de cachos Pra você finalizar o cabelo Eu não recomendo muito Especificamente pro meu tipo de cabelo também Que é um cabelo bem leve E como ele ainda tá em transição Tem que ser um creminho mais Que suga mais Sabe? Sabe o cabelo E esse aqui Ele é muito leve Então Eu usava Ou misturado com creme Com creme de pentear Ou passo o creme E depois passa ele assim Sabe? Só pra Ir no day after Então Tem como você usar de várias maneiras Esse creme aqui Então A mulher falou que era melhor Usar a linha inteira Mas, gente Ia gastar o que? Mais de R$200 na linha inteira Então Isso é a mínima da condição Mas é muito bom Esse produto, gente Muito bom Muito top E esse aqui Eu ganhei de uma amiga minha E não tem nem mais Não tem nada Não tem nada Ah, tem sim Vai para o lixo também Mas ele é muito bom Eu até achei na farmácia Mas eu não achei desse amarelo, né, mãe? Você lembra? Foi Foi Esse aqui é o Cachos Suaves Esse aqui é o da Nasca Origem Eu escolho Cachos Suaves Um trava-língua Mas ele é bem bonitinho O produto também A embalagem Eu ganhei de uma amiga minha Logo que eu entrei em transição A Luan Um beijo, Lu Eu ganhei dela E ela foi uma das que Vai amiga, você consegue passar pela transição Logo no começo E aí ela me deu esse creme aqui E eu usei tudo Então Eu e minha mãe a gente achou na farmácia Minha mãe Minha mãe achou Na farmácia Só que não era Cachos Suaves Que tudo é o que vai ficar comigo Aquele óleo vai para o lixo Isso aqui vai para o lixo Que não tem nada nesse spot aqui Minha mãe tirando E esse aqui vai para a doação Eu não achei que eu ia tirar tanta coisa assim Mas até que assim É Não achei que eu fosse tirar tanta coisa assim Tanto para o lixo Quanto para doar Para doar Tem bastante coisa aqui Mas Ó Olha isso aqui gente Espero que vocês tenham gostado Desculpa se ficou meio tremendo o vídeo aí Mas Minha mãe que gravou Então ela ficou trocando de braço Mas enfim Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like aqui embaixo Para mim Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Agora minha mãe vai colocar tudo isso aqui De volta aqui Depois ela mostra para vocês Depois eu mostro para vocês E é isso É isso Beijo E Bye bye